Bom dia, senhores deputados, bom dia a todos que nos acompanham. Havendo quórum regimental, vamos iniciar a 14ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Bom dia, vossas excelências receberam em seus gabinetes a ata da 13ª reunião ordinária e também a ata da 1ª reunião extraordinária realizada na última semana, as quais submeto em discussão, não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que concordam, permanecem como estão, aprovadas as atas. Vamos iniciar os trabalhos com a pauta do dia de hoje. Como de costume, primeiro deputado, deputado João Amin. Quero dar um bom dia a todos, bom dia a todas. Devolvo o projeto 272.1 de 2020, autoria do deputado Márcio Machado, que dispõe sobre a divulgação de informações sobre pessoas desaparecidas em embalagens tetrapaque de leite comercializado por indústrias e cooperativas de laticínios instaladas em Santa Catarina. Em síntese, o projeto obriga que as empresas, que a empresa de embalagem inclua um rol, no mínimo quatro fotografias de pessoas desaparecidas com nome, idade e local onde foi vista pela última vez. No relatório, o deputado Kennedy apresentou parecer pela admissibilidade dia 14, momento em que eu, a deputada Paulinha, a deputada Ana e o Fabiano pedimos vista. Então devolvo sem manifestação. O deputado João Amin devolve sem manifestação. Nós temos ainda o deputado Fabiano da Luz e a deputada Paulinha. Ainda não estão presentes. O deputado João Amin, assim que eles entrarem na reunião, nós consultamos se eles devolvem também para que nós possamos, então, concluir a votação do projeto. Vossa Excelência, continua com a palavra. PL 336 de 2020, de autoria do deputado Zé Milton Schaeffer, que dispõe sobre a estadualização da rodovia municipal PGR 443, do município de Pedras Grandes e adota outras providências. Retorno a esse relator, após as diligências externas promovidas no âmbito deste órgão, fracionário, o projeto de lei que pretende estadualizar a rodovia. Inicialmente, tendo em conta a análise do projeto de lei em questão, sobre os aspectos de observância obrigatória por esta comissão, quanto à configuração da constitucionalidade, formal percebo que a proposição e estudo vem estabelecida por meio de projeto de lei ordinária, vez que não reservada a lei complementar nos termos do artigo 57. Ademais, o projeto de lei atende à previsão regulamentar e normativa concedida ao Poder Legislativo pela Constituição Estadual. Por fim, em relação aos demais aspectos sobre a tutela desta Comissão de Constituição e Justiça, constato que a proposta se encontra apta a regular a tramitação nesta Casa. Por isso, voto pela admissibilidade do projeto. Aparecer ao PL 336.0, 2020, de autoridade do deputado José Milton Schaeffer. Aparecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. PL 344.0, 2020, deputado Bruno Souza, que visa alterar de 60 para 180 dias a validade da certidão negativa de débitos estaduais. Em síntese, o autor aduz que pretende alinhar o prazo de validade da referida certidão estadual ao da certidão federal, em razão do prazo de validade daquela ser exíguo e não contribuir para manter um ambiente de negócios favoráveis ao Estado. Da análise do projeto de lei, verifico que não versa a matéria cuja iniciativa é reservada ao chefe do Poder Executivo, bem como não afronta nenhum outro dispositivo de ordem constitucional. Assim sendo, eu corroboro o entendimento da Procuradoria-Geral do Estado de que inexiste vício de inconstitucionalidade formal e material. No mesmo sentido, não vejo qualquer outro impedimento que obste o regimental prosseguimento do feito, exceto pela necessidade de corrigir a questão de técnica legislativa, motivo pelo qual eu apresento uma emenda modificativa ao projeto em análise. Por isso, voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação do projeto 344, com a emenda que ora apresento. Aparecer ao PL 344.0, 2020, autoria do deputado Bruno Souza. Aparecer e voto do relator é pela admissibilidade nos termos da emenda modificativa anexa. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que concordam com o parecer, permaneçam como estão. Aprovado o parecer. Obrigado, deputado João Amin. Só uma questão de ordem, presidente Milton. Deputado Fabiano, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Quando começou a CCJ, nós estávamos com problema de áudio, pelo menos eu não estava conseguindo ouvir, e foi quando foi corrigido, o deputado João Amin estava lendo o projeto do deputado José Milton Schiffer. O 272, do deputado Márcio Machado, como ele ficou? Deputado João Amin, devolveu sem manifestação. Vossa Excelência e a deputada Paulinha continuam com vistas desse PL. Obrigado. O senhor vai devolver? Ainda não. Ainda não? Ok. Não. Passamos, então, ao deputado Valdir Cobalchini. Bom dia, senhor presidente. Deputado Milton Robos, deputada Paulinha, se não a visualizei, colegas deputados, projeto de lei 0079.2-2021, de autoria deputada Paulinha, que institui a política estadual de incentivo ao terceiro setor, eu apresentei, presidente, um pedido de diligência, somente recebemos resposta da parte do COFEM, que é o Conselho das Federações, enquanto que os órgãos públicos que nós requeremos de diligência, nenhum deles retornou. Tivemos resposta. Então, eu quero aqui renovar, porque eu entendo imprescindível que haja a manifestação dos órgãos sugeridos e aprovados pela comissão, eu quero renovar o pedido de diligência, para que nós tenhamos as respostas, para poder fundamentar o relatório e o voto de um projeto, que eu reputo importante, mas até esse momento, pelo menos a meu juízo, ele está prejudicado pela falta, pela ausência das respostas. Eu apresento um requerimento de renovação das diligências aos órgãos que nós já solicitamos. Ok, parecer ao PL 79.2-2021, de autoria deputada Paulinha, o parecer e voto do relator é pelo rediligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Projeto de lei 174.0-2021, de autoria deputada Paulinei Weber, e que institui a rota turística Vinhos de Altitude de Santa Catarina. A rota turística de Vinhos de Altitude de Santa Catarina, segundo o projeto em análise, tem a sua abrangência nos municípios de Água Doce, Anitápolis, Arroio 30, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Brunópolis, Caçador, Campo Belo do Sul, Capão Alto, Serro Negro, Curitibanos, Fraiburgo, Frei Rogério, Iomerê, Lages, Macieira, Painel, Pinheiro Preto, Rancho Queimado, Rio das Antas, Salto Veloso, São Joaquim, São José do Serrito, Tangará, Treze Tilhas, Urubicí, Uru, Pema, Vargem Bonita, e Videira. O deputado autor afirma aqui que destacam-se esses municípios como polo emergente da vitivinicultura, são regiões de altitude localizadas entre 900 metros a 1.400 metros em relação ao nível do mar, e latitudes entre 26 e 28 graus para o sul, sendo que no nosso estado as regiões meio-oeste, Vale do Rio do Peixe, Planalto Sul e Serra Catarinense são as maiores produtoras na elaboração de vinhos de altitude. O meu parecer, obviamente, que é pela aprovação da matéria, mas talvez tenha havido esquecimento de dois municípios que são produtores, e então eu voto pela aprovação da matéria com uma emenda, incluindo, uma emenda modificativa, incluindo os municípios de Campos Novos e Ibiã. No meio-oeste de Santa Catarina, também municípios que preenchem os requisitos de altitude, estão muito próximos dos municípios do meio-oeste, e esses dois são produtores também, inclusive com vinícolas, já com produtores importantes, como o Pantieri, por exemplo, lá em Ibiã. Então, eu incluo esses dois municípios e eu voto pela aprovação do presente projeto, que considero, além de legítimo, importante para estimular a vitivinicultura em Santa Catarina. Aparecer ao PL 174.0, 2021, de autoria do deputado Vonley Weber. Aparecer e voto do relator é pela admissibilidade nos termos da emenda modificativa anexo. Senhor presidente. Deputado Moacir, seu Pelsa com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa aí, senhores deputados, senhor presidente, deputada Paulinha. Desculpa aí, às vezes, o meu não entendimento, mas o projeto de lei número 174, que o deputado Cobalchini relatou, não tem as mesmas propostas que o 173, que eu tenho para relatar. Será que houve um engano? Vamos ver. O 174 inclui a vindima de altitude nos municípios que compõem a área geográfica de procedência dos vinhos de altitude. A vindima é uma festa. A festa da colheita. E a rota turística dos vinhos de altitude é nos locais de produção. São dois projetos distintos, deputado Sopelsa. Muito obrigado. Desculpa aí a... Nada. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, para amanhã, como se encontram, aprovado o parecer do relator. Projeto de lei 206.2.2021, de autoria, deputado Milton Obos, que institui a rota turística do Circuito Vale Europeu de Cicloturismo, no Estado de Santa Catarina. trata de proposição de iniciativa, como disse o deputado Milton Obos, com o escopo de instituir a rota turística do Vale Europeu, do Circuito Turismo, no Estado de Santa Catarina, passando a ser considerada a área especial de interesse público, construída pelos municípios de Timbó, Pomerode, Indaial, Ascurra, Apiúna, Rodeio, Benedito Novo, Doutor Pedrinho e Rio dos Cedros. Em seu artigo 3º, a proposta elenca os objetivos da rota nos incisos 1 e a 19. No artigo 4º, define os principais eventos e atrativos turísticos que constituem a rota, serão relacionados e incluídos no calendário oficial de eventos do Estado. Em seu artigo 5º, diz que a rota turística do Circuito Vale Europeu de Cicloturismo de Santa Catarina irá compor os sites, publicações, mapas, guias e demais materiais promocionais relacionados ao turismo na sua categoria. Em sua justificativa, o autor da proposição ao discorrer sobre o Circuito Vale Europeu de Cicloturismo explica que sobre o Circuito são sete dias de pedaladas, pernoitando cada dia em um local diferente. O percurso é de 300 quilômetros, totalmente sinalizado, placas e setas, por isso ele é considerado autoguiado. O projeto é circular, começando e terminando na cidade de Timbó, Santa Catarina, cerca de 30 quilômetros de Blumenau. Continua a explicação, este roteiro é o principal destino dos cicloturistas do Brasil e o primeiro do país planejado e organizado, especialmente para ser percorrido de bicicleta. Foi desenhado de modo a passar pelos melhores atrativos turísticos da região, como cachoeiras, arquitetura colonial e atrativos naturais, além de contar com estradas de terra bonitas e tranquilas. A modalidade conquista cada vez mais adeptos no Brasil e no mundo, e em Santa Catarina não é diferente, tendo em vista todos os aspectos positivos do cicloturismo. Atualmente, o Estado conta com o que há de melhor quando o assunto é destino para viagens de bicicleta. Importante destacar que recentemente a Assembleia Legislativa aprovou o projeto que reconheceu a cidade de Timbó como capital catarinense do cicloturismo, proposta semelhante, tramita também no Congresso Nacional. Senhor presidente, assim, examinados os autos da proposição em análise no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, voto pela admissibilidade do projeto de lei número 206.2, 2021, com base no artigo 144, inciso 1º, combinado com o artigo 210, inciso 2º, ambos do regimento interno desta Casa, devendo seguir seus trâmites regimentais. É como voto, senhor presidente. Só agradecendo o relatório do deputado Waldir Cobalchini, antes de colocar em discussão e já discutindo, queria aqui fazer um adendo importante, que esse projeto é oriundo de um projeto que nós rejeitamos aqui na Casa, do deputado Laércio Schuster, que colocou, pretendeu declarar o circuito como patrimônio imaterial de Santa Catarina. E, como o enunciado 3, prevê que isso é impossível, a nossa sugestão, em conformidade com o autor, deputado Laércio Schuster, foi de nós fazermos um projeto de lei de reconhecimento dessa rota, como lei estadual, inserida no calendário catarinense, que isso é perfeitamente legal e possível para salvarmos essa importante iniciativa, uma vez que essa rota é instituída já há vários anos pelo consórcio intermunicipal dos municípios do Médio Vale do Itá, Itajaí, e hoje atrai gente já de várias partes do mundo fazendo esse trajeto. Por isso, a importância e a tentativa nossa de salvar esse projeto, deputado Coboquino, lhe agradeço. E continua em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, para mesmo como se encontram, aprovado o parecer do relator. isso, senhor presidente, concluído. Obrigado, deputado Cobalchini. Passamos então ao deputado Coronel Mocelin. Bom dia, presidente, bom dia, novos colegas. eu vou fazer aqui o primeiro ato aqui, a devolução de vista ao PL 0181.0 2021, da autoria do deputado João Amin, que inclui as lactantes no grupo prioritário do plano estadual de vacinação contra o Covid-19. Eu devolvo o visto sem manifestação, presidente. Devolução de vista ao PL 181.0 2021, da autoria do deputado João Amin. devolução sem manifestação. Nós temos o voto precedente do deputado José Milton Schaefer, que é pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Senhor presidente, eu gostaria de levantar uma questão sobre essa matéria. Primeiramente, agradecer ao deputado Mocelin que trouxe esse projeto de lei agora para apreciação. Eu pedi a ele que pudesse aguardar o tempo de eu estar na CCJ, já que no tempo em que ele foi pedido visto, eu não me fazia presente, haja vista de que nós protocolamos com uma pequena antecedência uma matéria de igual teor que o deputado João Amin, em razão disso, em primeira vista, o voto do deputado José Milton no sequenciamento natural das regras da casa deveria estabelecer o apensamento na matéria mais antiga que é a nossa. Mas eu, com toda franqueza, eu nem consigo discutir com o deputado João Amin ou nesta casa uma questão de precedência, sendo que nossos projetos foram protocolados quase no mesmo tempo. Questão de horas ou dias, eu imagino, agora não tenho precisão. claro que essa matéria, senhor presidente, ela encontra espaço no meu coração de grande forma, haja vista que sou mãe, e entendo que lactantes e gestantes, aliás, eu não entendo como que lactantes e gestantes ainda não estão na lista de prioridades da União, do país e do nosso Estado. Nós recebemos inúmeros apelos que eu imagino devem ter chegado ao gabinete do deputado João Amin também. Então, naquele momento, pedimos que fossem requeridas vistas por conta dessa questão de licitude e legalidade dos trâmites processuais na casa. E depois, eu também pedi ao deputado Mousselin que me permitisse um tempinho que eu gostaria de conversar com o deputado João Amin para que não fosse esta uma contenda desnecessária, porque o que interessa a mim, de fato, é que a matéria seja aprovada. E hoje de manhã nós conversamos rapidamente. Eu acho que qualquer passo que atrase a matéria não é bom. Caso a matéria venha a ser apensada ao meu projeto de lei, que é pretérito ao deputado João, é mais uma sessão que ela não tramita aqui na CCJ. E quem acaba perdendo com isso são as beneficiárias da matéria, as gestantes e as lactantes. Então, diante disso, eu até liguei para o deputado do João. Conversei com ele e disse que não tinha nenhum problema de apoiar a matéria dele também, já que as nossas intenções são iguais. Me coloquei à disposição para subscrever junto com ele e pedir a ele que, se fosse legal e possível, me desse a honra de subscrever o projeto de lei junto com ele, para que a gente pudesse, então, desistir da nossa matéria e seguir a partir de então, para que a gente, de fato, tivesse até mesmo urgência nessa tramitação e pedisse para a Comissão de Saúde que pudesse se manifestar no menor tempo possível. Então, a minha manifestação é essa, é de gratidão à compreensão de todos os colegas, de modo muito especial ao deputado Coronel Mossellin, ao relatório do deputado Zé Milton, evidente que fortalece essa causa, e também ao deputado João Amin, que me acolheu com muito carinho hoje, quando liguei para ele e fiz essa consulta. ele ficou, o deputado João ficou de verificar se havia possibilidade de a gente, de repente, propor uma emenda conjunta, algo que pudesse haver a subscrição de nós dois. Eu confesso que eu não tive condições nem de conversar com o Guilherme, meu assessor jurídico, a respeito. Então, é isso. Se houver a possibilidade de a gente subscrever junto, eu fico muito feliz, mas, se não, de igual modo, a matéria segue com o meu voto favorável. Obrigado, deputada Paulinha. Com a palavra, deputado João Amin. Eu confesso que nessa... A deputada Paulinha me ligou hoje pela manhã e eu não achei nenhum argumento e, obviamente, que eu estaria aberto a esse argumento para que pudesse haver alguma modificação para que esse projeto pudesse ter a assinatura da deputada Paulinha. Todos os argumentos e recursos que a gente teria no regimento atrasaria a matéria, caso que não é de interesse nem da deputada Paulinha e eu acredito que nenhum dos demais deputados. Todo tipo de recurso do regimento interno para haver uma modificação no projeto agora vai atrasar ainda mais o projeto. Então, eu ainda, nessa hora e pouco da ligação da deputada Paulinha, eu confesso que eu não achei, mas eu estaria aberto a qualquer estudo jurídico que pudesse ser feito. Eu teria alguns apontamentos para fazer. Primeiro, agradecer esse gesto que a deputada Paulinha faz nesse momento. A questão da audiência da Lagoa da Conceição foi da mesma maneira, a deputada Paulinha protocolou antes, os requerimentos avançaram aqui na Assembleia, teve audiência pública e, dependendo de quem protocolou o requerimento da audiência pública, foi muito positiva a audiência pública e acredito que a Assembleia vai ter que fazer ainda mais pela Lagoa da Conceição. Semana passada, um projeto de lei do deputado Milton Orbis versava sobre a mesma matéria que eu também tinha protocolado um projeto sobre Itapema, da capital, que era retirada da capital do Ultraleve, se eu não me engano. Eu nem sei se o projeto do deputado Milton Orbis continha o documento que eu havia recebido da prefeita e da Câmara de Vereadores, mas, independente, a gente aprovou o projeto do deputado Milton Orbis, porque eu sei que vai haver um ganho muito grande na exploração turística da região com esse projeto. Eu confesso que o projeto parou muito, esse projeto que a gente está discutindo, que o deputado José Milton relata nesse momento, relatou e teve o pedido de vista do deputado Mocelin, que é para dar prioridade à vacinação das lactantes no plano estadual de vacinação contra o COVID. Duas semanas aqui na CCJ é um tempo que, sem nenhuma evolução do projeto, nenhuma modificação substantiva, é muito tempo. Então, eu agradeço à deputada Paulinha, eu até pensei que, nesse meio tempo, nesse pedido de vista dessas duas semanas, ia ter algo parecido com o que teve no meu projeto, que considerava essencial a prática de esportes em quadras esportivas. O projeto teve a sua tramitação, no dia que ele foi aprovado, o governo do Estado publicou um decreto não querendo dar a mim entre aspas o mérito do projeto. Isso é o que menos importa naquele momento. O que a gente estava discutindo eram os empreendimentos que estavam sendo prejudicados pela pandemia, o esporte sendo praticado em quadra esportiva, que era o mais importante. Depois o decreto foi publicado e o mais importante é que a intenção teve a sua validade. Eu recebi uma informação agora há pouco que eu também não consegui estudar a fundo, parece que o Congresso vai votar, o Congresso Nacional vai votar hoje, está na pauta hoje, a prioridade das lactantes. Quem sabe esse projeto nem tenha mais utilidade daqui a pouco, daqui a uma semana ou depois dessa votação. O que importa é que Santa Catarina entre nisso? Outros estados já estão considerando as lactantes prioridade, é isso aqui que a gente está discutindo, não é isso tudo que eu falei até agora, é a prioridade para as lactantes. A gente espera que isso seja realidade em Santa Catarina, como já é em outros estados, como outras capitais. Já também é realidade essa situação. se o governo, a Secretaria de Estado da Saúde quisesse adiantar e colocar como prioridade, que bom, o que menos importa é ter uma questão agora de vaidade para isso, e essa, eu não estou dizendo que a deputada Paulinha teve isso, pelo contrário, hoje a ligação dela, a própria fala dela agora vai ao contrário disso, mas às vezes eu não consigo me fazer, às vezes eu sou obrigado a fazer uns registros. No perfil das lactantes pela vacina de Santa Catarina, na semana passada, sete dias atrás, depois que o projeto teve mais uma semana de pedido de vista e não foi votado aqui na CCJ, o deputado Mocelin, ele comentou o seguinte, abro aspas, olá, minha intenção era colocar a matéria em pauta hoje na CCJ, hoje isso, sete dias atrás, mas não deixaram, mas na próxima deve ser colocada em pauta e irei pressionar para isso, estamos juntos. Aí, aí não é correto, sabe, se o deputado Mocelin não tem conhecimento desse comentário que o perfil dele fez, ele tenha conhecimento hoje, se a gente pegar o vídeo do YouTube, vão ver que eu pedi para ser votado na semana passada, eu não vou fazer que nem deputado do mesmo partido, deputado Mocelin, quando eu pedi vista do projeto de lei de recursos federais para obras estaduais, inclusive, recursos estaduais para obras federais, eu tenho duas frases aqui, anotadas, iriam computar as mortes nas BRs, nessa semana do meu pedido de vista, aí já é apelar demais, mas fazer um comentário desse aqui também não é justo, eu pedi para o deputado Milton Obos reforçar a votação, o deputado Mocelin, dentro do que diz o regimento interno da Assembleia Legislativa, permaneceu com vista, não foi nada contra o regimento, ele teria realmente os 14 dias, as duas semanas para ficar com o pedido de vista, mas não pode fazer um comentário aqui dizendo que não deixaram, se alguém não deixou, era um outro deputado ou era o presidente da CCJ, aí não é correto, aí não é correto realmente, a gente espera que esse projeto agora tramite, que ele seja aprovado e quem sabe até a execução da ideia, a intenção do projeto não seja até acelerada por algum ato do governo do Estado, é realidade em outros estados e a gente torce para que aconteça isso em Santa Catarina também, muito obrigado. Continua a discussão à matéria. Só reforçando até o que o deputado João Mim comentou, deve ter sido um comentário infeliz da minha assessoria que eu desconhecia. Obrigado, deputado João Mim. Obrigado, deputado Mocellin, feitos os esclarecimentos, eu agradeço a posição da deputada Paulinha e fica consignado em ata, então, pois o projeto dela era precedente, deputada Paulinha, orientação, então, que V. Exª retire o seu projeto, nós consignamos em ata, que os dois tiveram a intenção idêntica, para não haver mais atrasos, e votamos hoje esse projeto com a sua quiescência, então, e assim seguimos respeitando o nosso regimento. Está certinho, presidente, pode contar comigo. Muito obrigado. Em votação à matéria, deputados que concordam com o parecer, permaneço como se encontram, aprovado o parecer. Continua com a palavra para o deputado Coronel Mocelinho. Antes de eu dar prosseguimento no próximo projeto, foi justamente esse o pedido da deputada Paulinha, que se não fosse possível assinar conjunto, ela iria desistir do projeto dela, por isso que ela me pediu para segurar por mais uma semana. Só isso. Então, tenho o PL aqui 0195.5 2021, de autoria do deputado Márcio Machado, que dispõe sobre a prioridade na vacinação contra o Covid-19 aos trabalhadores de supermercados, padarias, fruterias, teleentregas, restaurantes e congêneres, farmácias, casas lotéricas, bancos e cooperativas de crédito. Ele trata-se de um projeto de lei de origem parlamentar que visa estabelecer prioridades no programa da vacinação do Covid-19 e considerando que a matéria é eminentemente técnica e interfere nas decisões dos órgãos da área da saúde em tempos de pandemia. Proponho diligência à Secretaria do Estado da Saúde. Parecer ao PL 195.5 2021, de autoria do deputado Márcio Machado. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, promessos como se encontram, aprovado o parecer do relator. Relatoria ao PL 0186.4 2021, de autoria do deputado Jean Kuhlman, que institui o Fundo Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal, FEPEBAN, no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Trata-se de projeto de lei direcionado à criação do fundo financeiro voltado às ações de proteção e bem-estar animal no Estado. Antes de manifestação sobre a correção constitucional e legal da proposição, eu proponho diligência à Secretaria do Estado da Agricultura, da Pesca e do Desvento Rural, à Secretaria do Estado da Fazenda e à Secretaria do Estado de Saúde, pois, de acordo com o artigo 2º do presente projeto, a ela fica delegada a gestão do fundo. Aparecer ao PL 186.4, 2021, de autoria do deputado Jean Kuhlman, parecer e voto do relator pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, para nós como se encontram, aprovado o parecer. Era isso que eu tinha, presidente. Obrigado, deputado coronel Mocelin. Passamos na sequência, deputado Fabiano da Luz, que está distante hoje. Seja bem-vindo. Muito obrigado, presidente Milton Robos, a todos os colegas deputados, deputada e a todos que nos acompanham. Eu tenho primeiramente aqui, presidente, o parecer a proposta de emenda constitucional 001-2021, que altera a constituição do Estado para atualizar o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação. É uma autoria do governo do Estado de Santa Catarina e a proposta foi lida na sessão plenária no dia 1º de junho de 2021, encaminhada a esta comissão, onde foi designado o relator. Inicialmente, colhe-se do artigo 267 e seguintes do regimento interno desta casa, de que a proposta de emenda constitucional possui tramitação especial. Sendo assim, encontramos-nos na fase inaugural em que cabe a esta comissão unicamente emitir parecer acerca da admissibilidade da proposta. Nesse sentido, o artigo 49, inciso 2º da Constituição Estadual assevera que a Constituição poderá ser emendada mediante proposta do governador do Estado. Ainda, o teor do parágrafo primeiro do mesmo artigo constato que não há motivos que impeçam a proposição da emenda neste momento. Diante do exposto, alicerçado no que instrui a Constituição do Estado de Santa Catarina e o Rialesc voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade da proposta de emenda à Constituição Estadual 001 2021. Esta é a PEC da Ciência Tecnologia e Inovação que vai trazer avanços para o nosso Estado de Santa Catarina, Sr. Presidente. Aparecer a PEC 001.0 2021 de Autoria do Governo do Estado. Aparecer o voto do relator pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Só para registrar, Sr. Presidente, que essa matéria é muito bem-vinda, muito bem-vinda. feliz com a chegada da PEC aqui, porque, de fato, a gente precisa reformar o arcabouço de leis que influenciam diretamente no impulso para a inovação, para a ciência e para a tecnologia no Estado de Santa Catarina. Meu voto absolutamente favorável. Era isso. Com a palavra, deputado José Milton Schaefer. Presidente, cumprimentá-lo, quero cumprimentar o deputado Fabiano, apenas a admissibilidade da matéria, mas vale a pena ressaltar que o Estado, o Governo do Estado está implantando uma rede catarinense de centros de inovação, buscando auxiliar, principalmente, através dessa emenda, a geração de negócios inovadores e ativando em muitas regiões ecossistemas de inovação, que hoje estão muito centrados em grandes centros como Florianópolis, Blumenau e Joinville. A ideia é que a gente possa pulverizar esses projetos, esses centros, também por pequenas cidades, como já existe em Luzerna, que é exemplo, mas até então nós não temos uma legislação, não consta da nossa Constituição. Portanto, é um projeto muito bem-vindo, moderno, necessário e que, tenho certeza, criará muitas oportunidades de negócio e de trabalho para a nossa juventude. portanto, deputado Fabiano, lhe agradeço pela admissibilidade do projeto e já peço aqui também o voto pela aprovação, é um projeto urgente, necessário e muito útil para a geração de emprego na atualidade e no futuro aqui em Santa Catarina. Obrigado, deputado Zé Milton, continue a discussão a matéria, não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que concordam com o parecer, permaneço como se encontram, aprovado o parecer do relator. Continua com a palavra o deputado Fabiano. Eu tenho aqui também o projeto de lei 0171.8 de 2021, que altera o anexo terceiro da lei 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas e festividades alusiva do Estado de Santa Catarina para o fim de instituir o Março-Borgonha como um mês de conscientização sobre o mieloma múltiplo no Estado de Santa Catarina de autoria do deputado Ricardo Alba. Esta é uma doença que atinge basicamente as pessoas idosas, mais de 90% dos casos são pessoas acima dos 50 anos de idade. E o voto é pela admissibilidade da matéria. Parecer ao PL 171.8 2021 de autoria do deputado Ricardo Alba. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer do relator, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. E também, senhor presidente e deputados, eu tenho aqui o projeto de lei 182 de 2021, que institui o programa de aprendizagem cultural digital e estabelece outras providências de autoria do governo do Estado. Projeto muito bem-vindo, digamos assim, para a educação de Santa Catarina, porque a proposta vem articulada em sete artigos que, em síntese, permitem a doação de notebooks aos professores efetivos pertencentes ao quadro de pessoal do Magistério Público Estadual e o comodato dos notebooks aos professores admitidos em caráter temporário que se encontram em atividade de docência nas unidades educacionais da rede pública e estadual de ensino. Ou seja, é trazer um pouco mais de condições de material de trabalho para os professores. por esse motivo é que não poderia ser diferente o nosso voto é pela admissibilidade da matéria. Aparecer ao PL 182.0 de 2021 de autoria do governo do Estado. Aparecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, o deputado José Milton Schaefer. Presidente, esse é mais um projeto muito interessante e muito atual também, dado o momento e a necessidade de dotar os professores da rede pública estadual em que o Estado vai fornecer equipamentos por regime de comodato, ou seja, um empréstimo gratuito aos professores admitidos em caráter temporário que se encontrem em atividade de docência nas unidades educacionais da rede pública. É um projeto muito interessante que vai potencializar ainda mais a preparação dos nossos professores para utilizar cada vez mais o meio digital. Essa é uma boa notícia e a outra boa notícia da semana também é a declaração do governador Moisés no dia de ontem em que nenhum professor de Santa Catarina com 40 horas terá um salário menor do que 5 mil reais, dando aí um aumento de quase 40%, um reajuste no piso. Reconhecido, um reconhecimento à classe dos professores, tanto nesse projeto de lei quanto nesse anúncio feito pelo governador, pelo grande trabalho que os professores da rede estadual de Santa Catarina têm prestado na educação do nosso Estado. Portanto, quero mais uma vez agradecer ao deputado Fabiano pela admissibilidade, pela agilidade na tramitação desse PL e mais uma vez também pedir o voto de todos os colegas para que esse projeto possa tramitar de maneira mais célebre possível para que os equipamentos possam chegar à mesa dos nossos professores em todas as cidades de Santa Catarina. Obrigado, deputado José Milton. Continua em discussão a matéria. Senhor presidente, eu não tenho como não me manifestar porque educação é de fato uma das causas da minha vida. Eu acho que todos nós aqui que estamos dividindo esse espaço no parlamento temos a compreensão que de fato se alguma mudança vai haver em tempos futuros no nosso país ela acontecerá por intermédio da educação. Então, as ações que de fato premiem, valorizem o desenvolvimento da educação para torná-la ainda mais acessível e soberana elas precisam ser enaltecidas. É o caso da disponibilidade de computadores para a nossa rede de professores vai fazer toda a diferença porque hoje muitos professores senhor presidente da rede pública de ensino compartilham um único equipamento da casa ou pedem emprestado para o vizinho muitas vezes para acompanhar aulas. Esses equipamentos é importante que seja dito pelo que a gente conheceu da matéria eles vão ser cedidos em regime de incomodado e a responsabilidade de salvaguarda e de manutenção é do professor mas é importante também que um professor não tenha mais um ônus na sua despesa para ministrar ministrar as aulas que essa questão de consertos de manutenção também tenha acolhimento por parte da secretaria de estado é a observação que eu faço a matéria eu imagino que essa discussão vai ser aprofundada na comissão de educação e por isso que não quis ofertar qualquer tipo de emenda nesse sentido eu acho que lá na condição de mérito ela vai ser melhor apreciada e quero aqui deputado Zé Milton dizer também que esta medida que o governo toma para tomar como base mínima salarial 5 mil reais para um professor é das medidas mais assertivas tomadas até então no que concerne a condição relacional com os seus servidores ao que chegou para mim não se trata de reajuste de piso mas de uma complementação salarial que virá com outro tipo de rubrica mas de qualquer forma é importante que o professor para 40 horas de serviço encontra dignidade na remuneração que vai recolher então aqui a nossa manifestação de apoio a essas matérias senhor presidente obrigado deputada Paulinha não havendo mais quem queira discutir colocamos em votação o parecer do relator que é pela admissibilidade da matéria deputados que concordam com o parecer permaneço como se encontram aprovado o parecer era isso senhor presidente obrigado deputado Fabiano da Luz com a palavra deputada Paulinha bom dia de novo aos meus colegas eu trago senhor presidente conforme havia falado na reunião passada um requerimento que propõe a revisão do enunciado 03 barra 2018 que declara o projeto de lei de iniciativa parlamentar que vise declarar manifestações culturais e bens de natureza material e imaterial como integrantes do patrimônio cultural do estado de Santa Catarina como inconstitucional devendo ser transformado em indicação matéria que veio mais uma vez à tona na SOSCJ em razão de um projeto de lei de autoria do meu colega Márcio Machado bem senhor presidente a lauda de estudo técnico ela condensa três folhas eu gostaria de dizer basicamente para vossas excelências o seguinte para não me ater na leitura toda que seria muito cansativa no objeto de estudo nós temos jurisprudência tanto do Supremo quanto do Tribunal de São Paulo também no Tribunal do Mato Grosso do Sul e depois por meio de uma manifestação do Gilmar Mendes no STF que traz o seguinte entendimento a mera declaração de patrimônio cultural não enseja no processo de tombamento de um patrimônio e de registro técnico que é provocado aí sim pelo ambiente administrativo em outros estados da federação os parlamentares podem sim declarar o patrimônio cultural e dali por diante se vai haver sequência administrativa de consolidação de tombamento daquele registro cultural aí sim infere uma competência exclusiva do poder executivo é por isso que eu trago essa proposta de requerimento revendo o enunciado de 2018 e aí fica na condição de vossas excelências a gente já fazer o juízo da matéria hoje ou na hipótese de os deputados com as suas assessorias que se desejarem aprofundar alguém pede vista a gente retoma semana que vem mas eu francamente defendo que nós possamos declarar patrimônios culturais daquilo que daquilo que emerge na vida social das comunidades eu não consigo imaginar um deputado estadual desqualificado para fazer esse tipo de oferta de valoração do que nós somos enquanto povo e é isso senhor presidente para resumir essa primeira matéria é o que eu tinha a contribuir senhores deputados senhora deputada como sugestão eu vou conceder vista para todos os deputados desse requerimento e vamos encaminhar cópia desse requerimento à fundação de cultura de Santa Catarina para que ela se manifeste também e daí com esse entendimento conjunto talvez o desenvolvimento de uma lei específica porque existe uma lei estadual que é 16720 2015 que consolidou a legislação sobre a denominação de bens públicos então para que a gente possa alterar isso por lei específica por isso a sugestão é de vista em gabinete para todos que façam as suas análises e vamos colher também o parecer da fundação de cultura para que daí a gente possa dar o devido encaminhamento de forma correta para que tenhamos um novo entendimento desse assunto que é tão importante se todos estiverem de acordo assim o procederemos pela ordem senhor presidente pois não deputado maurício eu acho prudente a manifestação de vossa excelência e também entendo que a legislação existente ela é bem pertinente ao caso porque nós temos uma lei estadual que dispõe sobre a proteção do patrimônio cultural do estado e um decreto onde a atribuição de reconhecer como patrimônio cultural fica para a área cultural com seus especialistas e tal eu acredito que trazer essa incumbência para a assembleia legislativa nós vamos criar uma porteira aberta porque em todos os recantos do estado nós temos patrimônios culturais que nós entendemos que tem que ser declarado então eu acho que isso tem que ficar com a cultura com a pesquisa com os órgãos competentes e não ser uma atividade da assembleia então se a assembleia quer como tem o enunciado aquele 18 lá 03 2018 eu entendo que nós temos que fazer em forma de indicação e isso passar pela análise da cultura não a assembleia decidir o que é patrimônio cultural não eu acho que deveria realmente ficar com os órgãos de cultura essa análise e não uma decisão política obrigado senhor presidente se me permite pela ordem senhor presidente só para deixar uma questão pontuada para o deputado Maurício que tem muita pertinência também no seu comentário a questão que eu trato aqui não é nem claro que eu também expus a minha impressão e a minha vontade nem é se se a gente deve ou não fazer isso é se nós podemos ou não se é constitucional ou não e é aí que eu me peguei para o supremo não é inconstitucional um parlamentar legislar sobre essa matéria o senhor entende então a despeito das nossas vontades a gente tem que se concentrar nisso mas eu acolho com muito carinho a sugestão do presidente que é a mais responsável realmente ok como nós trata-se de revogação de um enunciado acho que nós temos que fazer isso com bastante calma e com bastante análise e ouvindo todos os lados então de acordo é assim encaminharemos então agradeço a compreensão de todos continua com a palavra a deputada Paulinha nessa condição senhor presidente eu retiro de pauta o PL 99.6 do deputado Márcio Machado que justamente declararia de integrante do patrimônio cultural a nossa orquestra sinfônica de lajes e relato pedindo diligência a Celesc e PGE o PL 235.7 de autoria do deputado Nilson Berlanda que veda a cobrança integral dos valores fixados nos contratos de fornecimento de energia elétrica de demanda contratada durante o período da pandemia decorrente da covid parecer ao PL 235.7 2020 de autoria do deputado Nilson Berlanda parecer e voto da relatora é pelo diligenciamento da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordam com o parecer permaneço como se encontram aprovado o parecer da relatória era isso deputada Paulinha muito obrigado com a palavra deputado Maurício Scudillac obrigado obrigado senhor presidente colegas deputados eu tenho para relatar aí o nosso parecer ao projeto de lei 172.9 2018 autoria da deputada Ada De Luc que dispõe sobre o porte de arma de fogo para os agentes de segurança socioeducativos do estado de Santa Catarina que pese meu posicionamento pessoal favorável ao porte de arma aos agentes socioeducativos pelo estudo que nós fizemos aqui já houve um antecedente estudo do deputado vampiro no sentido da inconstitucionalidade então trata-se de projeto de lei de autoria deputada Adeluc qual tem por objetivo assegurar o porte de arma aos agentes socioeducativos fora do âmbito do sistema de atendimento ao adolescente infrator em 27 de junho de 2018 o projeto estava sobre relatoria do eminente deputado Waldir Cubalquine que requeriu diligência externa então secretaria de estado da justiça e cidadania bem como a procuradoria geral do estado o nobre deputado João Amin solicitou via o estado contínuo apresentou voto com emenda substitutiva global em 7 de agosto de 2018 a diligência pretendida pelo relator foi aprovada por maioria e o projeto foi arquivado com base no artigo 181 do Realest a autora requeriu desarquivamento sendo deferido e distribuído ao então deputado Renato Pique por redistribuição me tornei relator em 23 de fevereiro 2021 e verifiquei que o pedido de diligência realizado anteriormente não havia sido concluído portanto no dia 9 de março solicitei novo pedido de diligência por entender tratar de matéria de suma importância e acolher a necessidade de tais posicionamentos 1º de junho emiti parecer pela tramitação conjunto referido ao projeto de lei complementar 6.2 2009 por tratarem de matérias análogas por fim o projeto retornou a essa comissão para análise de sua constitucionalidade e legalidade é competência da nossa comissão análise do aspecto constitucional legal jurídico legal de técnica legislativa das proposições conforme expõem os artigos 25 e 72 o projeto em lei dispõe sobre o porte de arma de fogo para os agentes de segurança socioeducativos no estado de santa catarina em conformidade com o parecer do procurador do estado verifica-se que a matéria desse projeto padece de vício formal de competência pois ao regulamentar o porte de arma de fogo o legislador estadual está invadindo a competência da união prevista nos artigos 21, 6 e 22 primeiro e 21 da constituição federal compete a união autorizar a fiscalização de produtos e o comércio material bélico compete privativamente a união normas gerais de organização efetivo material bélico garantias com vocação e mobilização das polícias militares do corpo de bombeiro assim procurou o entendimento do Supremo Tribunal Federal e os julgamentos acerca do assunto é no sentido de que a autorização de porta de arma de fogo para servidores estaduais é de competência da união a quem compete legislar privativamente sobre material bélico e aqui nós juntamos a decisão aí num projeto idêntico do Mato Grosso para onde o Supremo Tribunal entendeu declarar a inconstitucionalidade das expressões livre porte de arma e livre porte de arma e contidas no parágrafo da lei Mato Grosso nº 8.321 ademais a matéria também é ilegal por afrontar a lei 10.826 03 estatuto de desarmamento e o não cumprimento da regra do estatuto de desarmamento para posse de arma com figura crime em que pese ser favorável aos agentes socioeducativos terem o direito ao porte de arma até pelo risco da função nós temos que ter essa solução na legislação federal ante o exposto no âmbito dessa comissão voto pela rejeição do projeto 172.9 2018 devendo ser arquivado é o parecer senhor presidente parecer ao PL 172.9 2018 de autoria da deputada Ada Faracco de Luca parecer e voto do relator é pelo arquivamento da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordo com o parecer do relator permaneço como se encontram aprovado o parecer parecer ao projeto de lei 204.0 2021 de autoria da deputada Ana Campagnolo que institui o programa estadual de enfrentamento da violência contra crianças adolescentes e a comissão intersetorial de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes nosso parecer é pela admissibilidade cuida-se de projeto da deputada nós fizemos o estudo regimental a proteção integral às crianças e adolescentes a consagrar nos direitos fundamentais inscritos no artigo 227 da constituição federal de 1988 a promulgação desses direitos fundamentais tem amparo no status de prioridade absoluta dado a criança e o adolescente uma vez questão em peculiar condição de pessoas humanas em desenvolvimento artigo 222 que fala dos deveres da família os deveres do Estado o estatuto da criança e do adolescente garante efetivação da proteção integral governo e sociedade civil que trabalham em conjunto por meio dos conselhos municipais estaduais digital e nacional dos direitos da criança e do adolescente conforme o artigo 5º da lei 8.069 artigo 5º nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência discriminação exploração violência crueldade e opressão punido punido na forma da lei qualquer atentado por ação omissão a seus direitos no âmbito constitucional ilegal concluo que o projeto está amparado pelo interesse público em contra sem perfeita consonância com a constituição estadual ou seja não faz parte do parágrafo segundo do artigo 50 da constituição que estabelece as matérias de iniciativa privativa do governo do estado também não é matéria de competência exclusiva da união ante o exposto voto pela admissibilidade do projeto de lei 204 de 2020 de autoria 204.0 de 2021 de autoria da deputada Ana Campagnolo é o relatório do seu presidente parecer ao PL 204.0 de 2021 de autoria da deputada Ana Campagnolo o parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordam com o parecer do relator permaneço como se encontram aprovado o parecer parecer no âmbito da comissão de constituição e justiça mensais de veto 692 2021 autoria do governador do estado veto parcial o projeto de lei número 30.7 2019 que institui no âmbito estadual o programa tem saída destinado ao apoio às mulheres em situação de violência doméstica e familiar autora deputada Paulinha admissibilidade na forma do artigo 72 segundo realeste no mérito pela manutenção do veto parcial essa comissão está incumbida a analisar o aspecto constitucional legal jurídico regimental técnica legislativa como admissibilidade de veto artigo 72 1 e 2 do regimento interno note-se que a mensagem de veto cumpre os requisitos formais e é tempestivo devendo ser admitido extraz o mandamento constitucional acima que o veto pode ser por inconstitucionalidade eu chamar do veto jurídico ou por ser contrário ao interesse público veto político no caso em tela o excelente governador do estado sustenta o veto parcial na forma jurídica por entender que o artigo 4º inciso 1 e 2 do capo e o parágrafo 1 do artigo 5º e o artigo 6º estão evados de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa em constitucionalidade material pois ao tempo quem invade competência privativa do governo do estado também fere o princípio da independência e harmonia dos poderes pois bem razão assiste ao senhor governador os dispositivos que estão sendo vetados criam competências e estabelecem um conjunto de responsabilidades ou seja geram funções não apenas para os órgãos do poder executivo catarinense mas também para a ordem dos advogados do Brasil que é a entidade de representação de classe para o tribunal de justiça de santa catarina para o ministério público e para a federação catarinense de municípios a fecã aqui vem relatado os artigos desse veto parcial concluo assim que os dispositivos supramencionados afrontam o artigo 50 parágrafo 2º da constituição estadual como também o artigo 1º e 18º da constituição da república ante o exposto voto pela admissibilidade da mensagem de veto 692-2021 e no mérito voto pela manutenção do veto parcial ao projeto de lei 30.7-2019 é o relatório senhor presidente mensagem de veto 692-2021 de autoria do governo do estado parecer o voto do relator é pela admissibilidade e no mérito pela manutenção do veto parcial ao PL 30.7-2021 19 em discussão senhor presidente só para pontuar haja vista que a matéria de minha autoria de fato assim eu estou muito feliz que o projeto em si foi preservado na na sua essência e teve já inclusive a sanção do governador de fato a criação de um conselho ela enseja a discussão sobre a constitucionalidade ainda que tivesse a concordância desses órgãos que foi conversado com eles mas esse ato regulatório de fato ele tem que ser consagrado a posterior da lei então eu agradeço aos colegas e ao voto do deputado do Maurício que também acompanho e agradeço evidentemente ao governador pela sanção dessa matéria continuo em discussão a matéria não havendo mais quem queira discutir tem votação deputados que concordam com o parecer permanece como se encontram aprovado o parecer do relator obrigado senhor presidente era o que tínhamos a relatar obrigado deputado Maurício Cudillac passamos então ao deputado José Milton Schaefer deputado Milton nosso presidente quero aqui apresentar o meu relatório e voto a proposta da emenda constitucional do estado número 02 de 2021 que altera os artigos 123 e 136 da constituição do estado e estabelece outras providências trata-se de uma proposta da emenda da constituição estadual de iniciativa do governo tendente a estabelecer que as transferências voluntárias realizadas pelo pelo estado aos municípios serão consideradas transferências especiais ficando dispensado a celebração de convênio ou de instrumento congênero na forma da lei e incluir também na presente emenda o tratamento tributário diferenciado como política estadual de desenvolvimento econômico e social condicionado ao cumprimento de compromissos que ora especifica a proposta tem por objetivo desburocratizar o processo de transferências voluntárias autorizando o estado a efetuá-las diretamente em conta bancária aberta pelo município exclusivamente para esta finalidade no que concerne ao tratamento tributário diferenciado de acordo com a exposição de motivos subscrita pelo secretário da fazenda ressalta-se que as alterações aqui propostas objetivam constitucionalizar o planejamento estratégico do estado que visa a atração de investimentos e o desenvolvimento econômico e social de santa catarina com incremento na arrecadação na geração de emprego e renda e a expansão dos serviços prestados pelo estado em prol da população catarinense da análise da matéria verifico que seu artigo primeiro não viola as limitações materiais ao poder constituinte de reforma assim como encontra-se alinhado com os demais dispositivos constitucionais pois conforme o artigo 167 inciso 10 da constituição federal cujo texto é repetido também no artigo 126 inciso 11 da constituição estadual a vedação de repasses voluntários é direcionada exclusivamente quando seu destino é o pagamento de despesas com pessoal ativo inativo e pensionistas qualquer interpretação extensiva da ordem constitucional é fruto de criatividade jurídica no mesmo sentido extrai-se da lei de responsabilidade fiscal que a presente proposta de emenda constitucional vem alinhada aos seus ditames logo além de a referida lei conceituar as transferências voluntárias entre entes da federação ela traça também os requisitos e quais são os casos executados excetuados de outro norte no meu entendimento não há que se invocar o princípio da simetria ao presente caso em prestígio a autonomia dos estados federados vez que a alteração da sistemática de transferência de recursos estaduais por meio de dispensa de celebração de convênio ou de instrumentos congêneres na forma da futura lei regulamentadora não tem a potencialidade de ameaçar ou lesar o equilíbrio de vínculo federativo não sendo portanto norma constitucional de repetição obrigatória que deva constar na constituição federal além disso não encontro ofensa ao princípio federativo especialmente ser considerado que não há qualquer alteração nas transferências obrigatórias constitucionalmente previstas tampouco afetação da isonomia ou equidade no tratamento acerdado aos municípios do Estado de maneira oposta observo que a almejada desburocratização na sistemática de repasse de recursos do Estado tem o condão de reduzir as desigualdades regionais e sociais ao passo que objetiva transferir recursos de forma mais célere menos burocrática para o atendimento das demandas locais e populações carentes no entanto no que se refere a transferências especiais a entidades de direito privado previstas no paráfago 4º do artigo 123 a que se refere o artigo 1º da PEC julgo que deva ser suprimido visto que tais entidades encontram-se submetidas ao marco regulatório das organizações da sociedade civil exigem maior nível de fiscalização e controle acerca da aplicação das transferências especiais em relação aos municípios os quais se sujeitam às suas auditorias internas e a todos os órgãos de controles já institucionalizados nesta senda apresento uma subemenda supressiva anexo a fim de sanar o referido vício suprimindo o parágrafo 4º do artigo 123 a que se refere o artigo 1º da PEC em pauta por isso deixo de acatar aqui a subemenda assinada pelo eminente deputado Milton Obos que insere os entes responsáveis pela administração de unidades hospitalares em Santa Catarina nos repasses voluntários no que concerne a ansiada inclusão do tratamento tributário diferenciado como política de desenvolvimento econômico e social do Estado trazido à discussão pelo artigo 2º da PEC verifico que o dispositivo a sua concessão e manutenção condicionando-a ao cumprimento de requisitos elencados no seu parágrafo único além de incrementar aqui o desenvolvimento econômico de nosso Estado Todavia julgo que esse trecho da PEC não encontra guarida no texto constitucional pois visando assegurar o cumprimento do comando inscrito na Constituição Federal que versa sobre a instituição de benefício de natureza tributária entendo que existe a necessidade de atuação do Poder Legislativo no que concerne as concessões tributárias com base nesse entendimento tenho que a proposta da emenda da Constituição do Estado deva ser modificada na busca do atendimento integral à legislação citada trazendo para o seu texto a necessidade de edição de lei específica para autorização de concessão do tratamento tributário diferenciado com detalhamento do seu objeto valores e metas em atenção ao princípio constitucional da transparência nesse sentido apresento uma subemenda modificativa para atender a correção proposta contemplando em grande parte a proposta da emenda modificativa do artigo segundo protocolada também pelo eminente colega deputado Milton Obos ao satisfazer em parte a emenda do deputado Milton Obos refazendo seu texto rejeito todo o seu teor por entender que a exigência de autorização do parlamento suple a sugestão do deputado visto que a participação do poder legislativo legitima e confirma a intenção do estado além de manter rígido o postulado da separação de poderes concebido pelo constituinte originário pela constituinte originário ainda após a correção quanto a necessidade da lei específica para autorização da concessão do tratamento tributário diferenciado se faz necessário reprisar a justificativa do governo do estado quanto a natureza não tributária dos recursos em questão também deixo de acatar aqui a emenda também uma outra emenda assinada pelo deputado Milton Obos que insere os entes responsáveis pela administração de unidades hospitalares em Santa Catarina nos repasses voluntários por entender que estes entes já se encontram no escopo da presente PEC além de que já existe uma legislação específica para repasses destinados à área da saúde mas vislumbro aqui e agradeço ao deputado Milton pela preocupação em buscar caminhos de desburocratizar a tramitação de recursos aí relativos aos hospitais filantrópicos de Santa Catarina que merece toda uma política vocacionada mas nessa PEC tendo em vista hospitais e outras entidades social de cunho privado terem que receber toda uma normativa já existente acaba restando prejudicada a intenção do deputado Milton em fazer esse repasse fundo a fundo tendo em vista que já existe previsto na legislação normas e leis em que a Secretaria de Estado da Saúde faça esse repasse fundo a fundo e para outros haja necessidade de convênio tendo em vista um sistema de controle e acompanhamento da boa aplicação dos recursos públicos por derradeiro entendo que o texto da proposta que vem a esta casa atendendo a legislação correlata revestindo-se de relevância social e observando o interesse público de desburocratização da promoção de investimentos em incremento do desenvolvimento econômico essa PEC tem também o apoio da FECAM de todos os municípios catarinenses e eu aqui cumprimento o governador Carlos Moisés e a sua equipe pela presteza e também pelo interesse em diminuir a burocracia que separa muitas vezes a solução de um problema do recurso do Estado e com isso nós rompemos essa barreira histórica avançamos nesse sentido tornando menos burocrático mais ágil a máquina pública portanto ante o exposto voto pela admissibilidade da continuidade da proposta à emenda da Constituição número 2.0 e no mérito pela sua aprovação na forma da subemenda modificativa supressiva que ora o apresento era isso presidente parecer a PEC número 2.0 2021 de autoria do governo do Estado parecer e voto do relator pela admissibilidade nos termos da emenda supressiva e modificativa apresentada em discussão a matéria senhor presidente eu preciso me manifestar novamente hoje eu estou muito faladeira quero até pedir desculpa aos colegas porque eu sempre quero ajudar a tramitar com mais celeridade as matérias mas tem alguns temas que são tão relevantes que a gente não pode deixar passar hoje a gente ainda vive a égide da burocracia no serviço público sob forma a impedir que coisas boas aconteçam na vida das pessoas é o caso da instituição de relação com as instituições privadas sem fins lucrativos aquelas que podem ser beneficiárias de emendas parlamentares já como as APAES a rede feminina de combate ao câncer eu vejo aqui muitos colegas que fizeram emendas nós conseguimos desconstruir a burocracia para municípios as emendas foram liquidadas boa parte delas mas quando chega na instituição privada sem fins lucrativos engessa por causa do modelo convenial que está estabelecido hoje então nesse aspecto eu acho que a PEC ela é mais do que bem-vinda ela permite também para municípios essa transferência fundo a fundo e facilita muito a gestão do recurso público no âmbito da celeridade para que a resposta seja mais efetiva mas eu confesso que essa situação da filantropia dos hospitais ela também me interessa essa causa arguida por vossa excelência e se não nesse momento mas em outro a gente precisa aprofundar essa questão o que não pode é uma pessoa não ter a sua assistência devida como merece porque a burocracia o círculo relacional documental de uma instituição para com o governo impede que isso aconteça então nesse sentido tenho meu apoio a PEC apresentada pelo governo e na expectativa de que ela tenha cele de tramitação nesta casa continuem discussão a matéria não havendo mais quem queira discutir tem votação deputados que concordam com o parecer do relatório deputado 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 senhora deputada só a título de esclarecimento os hospitais filantrópicos vão receber os recursos do governo do estado das emendas das emendas dos deputados direto de fundo a fundo os hospitais filantrópicos estão fora como também a questão das ligas de combate femininas de combate ao câncer elas não vão poder receber direto do governo do estado uma emenda de um deputado ou repasse do próprio governo do estado eu entendi estão fora né deputado estão fora o artigo o parágrafo quarto foi suprimido pelo relator inclusive a emenda nossa dos hospitais por entender que até com o parecer do tribunal de contas conversamos isso eu e o deputado José Milton que não cabe aqui a transferência fundo a fundo eles poderão receber os convênios do estado mas com celebração de convênio porque é um ente com controle da iniciativa privada com controle separado e o tribunal de contas não teria acesso a isso então por isso foi suprimido esse parágrafo quarto para que nós não inviabilizássemos a PEC de transferência fundo a fundo para os municípios que é o objetivo principal dessa PEC proposta pelo governo do estado inclusive atendendo todo um clamor dos municípios e de nós todos os deputados que viemos cobrando a celeridade nos convênios na celebração dos convênios com os municípios espero ter respondido senhor presidente no caso os hospitais filantrópicos vão fazer convênio direto com o governo porque há recursos do governo federal que vem para as prefeituras para depois as prefeituras passar para os hospitais e aí e aí é um século quando acontece e às vezes não acontece deputado toda a transferência toda a gestão plena da saúde ela tem os convênios de prestadores de serviços que são basicamente os nossos hospitais e principalmente os hospitais filantrópicos então todo esse pactuado entre a gestão plena municipal e estadual ela é repassada fundo a fundo e vai continuar sendo sem necessidade de convênio fez um serviço novo como é o caso agora da da pandemia que vivemos com a pactuação dos municípios o estado pode repassar e esse repassa aos hospitais então por entendimento e ouvindo o tribunal de contas é que se retirou esse parágrafo quarto para não inviabilizar talvez a PEC de transferência dos municípios nesse momento que eu acho que é de bom ouvir eu que apresentei inclusive a emenda acabei concordando para que a gente não prejudicasse a matéria senhor presidente deputado Cobalchini com a palavra eu quero primeiro louvar deputado José Milton a iniciativa do poder executivo que muda de forma radical qual a relação deputado Cobalchini pois não deputado senhor Pels desligou meu microfone sem ouvir eu ainda não estou eu ainda não estou desculpa aí mas eu ainda não estou consciente uma emenda minha ou do deputado Milton Lobos de quem quer que seja para um determinado hospital filantrópico ela vai ser feita convênio do governo do estado da secretaria da saúde com o hospital exatamente sim senhor Pels é isso aí exatamente é isso não haverá transferência especial conforme se propõe hoje na questão dos convênios acaba na prática acaba o convênio então eu reputo como muito importante essa agilidade que se dá eu acho que Sopelsa deveria repetir a pergunta deputado Sopelsa nós entendemos e eu vou fazer também menção a isso deputado eu consideraria ideal mas não conhecia dessa dessa consulta ao tribunal de contas eu acho que foi muito prudente deputado Zé Milton deputado Milton Lobos é claro que todos nós entendemos que essas entidades na verdade são entidades para estatais porque elas substituem o próprio Estado como é o caso da PAI como é o caso das redes femininas de combate ao câncer por exemplo bombeiros voluntários que fazem o trabalho dos bombeiros militares eu entendo que deveria seria o ideal que fosse também transferências especiais porque eles também estão sujeitos a prestação de contas ao tribunal de contas é uma pena todavia merece de nós os aplausos pela transferência agora especial dos convênios com os municípios muitas vezes havia até impeditivo pela demora tem convênios que tramitam mais de um ano sem que haja a transferência então é uma evolução muito grande o que o Estado propicia através dessa PEC eu quero deputado Zé Milton como líder do governo cumprimentar pelo relatório e quando eu fiquei ouvindo o relatório eu pensei que pena deputado Sopelsa que a gente não consiga também dar o mesmo tratamento para essas entidades mas agora eu estou convencido de que não é apenas uma rejeição às emendas do deputado Milton Ovos mas sim há um problema de ordem legal e por isso eu respeito senão eu incorporaria também o desejo de incluir da iniciativa do deputado Milton Ovos do próprio comentário do deputado Paulinha do seu comentário deputado Sopelsa acho que seria o ideal para todos nós quem sabe a gente consiga em algum momento avançar nesse sentido porque são entidades realmente insubstituíveis e merece de nossa parte também ter um tratamento mesmo tratamento que está se dando aos municípios para essas entidades afinal de contas todos nós conhecemos são entidades reconhecidas entidades que desfrutam da sociedade um respeito muito grande diria que elas são unanimidades em todos os municípios é pena que ainda não se possa contemplar quem sabe um dia né deputado Zé Milton pela ordem senhor presidente pela ordem deputado Maurício Scudilac eu comungo aí da preocupação deputado Sopelsa mas eu também estive analisando essa questão conversando com o deputado Zé Milton e nós temos que caminhar passo a passo já é um grande avanço essa questão da transferência direta aos municípios e prudente aí a preocupação e orientação do tribunal de contas porque além dos hospitais entraria ali um elenco também de outras entidades que teria essa possibilidade e eu vejo aí que nós adiantamos a transferência para os municípios deputado Sopelsa e a questão eu acho que dos hospitais é prioritária e o secretariado o governador tudo tem dado agilidade eu acho que essa questão de algum convênio com o hospital que tenha problema é a questão de através do nosso líder do deputado José Milton conversar com o governo e agilizar mas nesse momento prudente seguir a orientação do tribunal de contas e avançarmos senão nós ficamos ainda mais prejudicados e o primordial é a transferência para as obras para os municípios assim como é prioritário para os hospitais mas às vezes que a gente pode encaminhar essa questão também através do diálogo deputado José Milton líder do governo eu queria me colocar à disposição de vossa excelência para juntos nós fazermos governo e tribunal de contas uma reunião específica tratando dos repasses para essas entidades filantrópicas que são essenciais na prestação de serviço ao cidadão para que a gente tenha a desburocratização dos convênios para que o convênio possa ser firmado através de um plano de trabalho simplificado e o detalhamento depois na prestação de contas que não se exija tanta coisa para a celebração do convênio de entidades como essas que tem finalidade específica de cuidar de pessoas e pessoas com problemas então eu acho que o tribunal de contas será sensível e o governo também para que a gente possa fazer convênios mais simplificados e mais ágeis para que eles não demorem tanto a acontecer eu tenho um caso da APAI de Rio do Sul que a descentralização dos recursos já aconteceu em fevereiro desse ano e ainda não conseguimos celebrar os convênios isso não pode acontecer ou existe exige-se burocracia demais ou o setor específico lá não está funcionando e isso nós temos obrigação de averiguar uma vez que não foi possível contemplarmos nessa PEC então fica aqui o desafio que eu assumo com vossa excelência para a gente poder tratar disso sem dúvida presidente acho que é uma é um caminho a ser discutido existem transferências que são diretas os serviços prestados já são diretos aos hospitais porém convênios realmente nós temos que encontrar um caminho mais rápido para facilitar porque o foco do hospital tem que ser em atender o paciente e esse é o caminho vamos articular esse encontro e fazer um levantamento de toda a legislação pertinente a convênios para ver o que a gente pode fazer em cima disso e aí socializar isso aqui na comissão também obrigado pela sugestão obrigado deputado 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 desculpa 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 me alongar aqui eu reconheço que nós ganhamos que nós caminhamos essa essa questão dos repasses para as prefeituras não tenho dúvida nenhuma foi um grande passo mas eu ainda lamento que nós continuamos burocratizando as questões nas instituições nas instituições de cunho social um repasse para a liga feminina de combate ao câncer para as rapaz o deputado Cobalquine falou nos bombeiros nós temos que encontrar uma forma que o tribunal de contas possa fazer na prestação de contas a veriguação dos recursos investidos eu diria que nós temos tido a oportunidade de usarmos um sapato novo e nós fizemos e nós fizemos uma meia sola não tiro de forma nenhuma o mérito de preservar a legalidade a transparência da importância que já crescemos com o projeto para para os repasses aos municípios mas eu lamento que nós não conseguimos caminhar nessa questão dessas instituições que fazem um trabalho que é orgulho para todos nós quem sabe não sei se igual no Brasil mas em Santa Catarina nós temos que ilugiar os hospitais filantrópicos a paz as ligas femininas de combate ao câncer os bombeiros os próprios bombeiros voluntários então parabéns deputado deputado Zé Milton de ter a precaução da legalidade e é o deputado Milton Obos que apresentou o projeto mas nós não podemos eu acredito deixar de continuarmos na insistência de legalizar essa possibilidade obrigado desculpem aí por ter me alongado mas acho que é importante a gente debater isso obrigado deputado sou Pelsa encerrada a discussão coloco a matéria o voto do relator que é pela admissibilidade em votação deputados que concordam com o parecer pelo menos como se encontram aprovado o parecer do relator presidente quero aqui relatar o PL 138.7 de 2021 cujo autor é o deputado Kennedy Nunes e eu estou diligenciando ao autor para anexar a proposição alguns documentos que estão faltando então é pela diligência parecer ao PL 138.7 de 2021 de autoria deputado Kennedy Nunes parecer e voto do relator é pelo diligenciamento ao relator para complementação e documentação em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordam como se encontram aprovado o parecer também também ao PL 167 de 2021 cujo autor é o eminente deputado Volney Weber que torna o laudo médico pericial que atesta o transtorno de espectro autista em caráter permanente no âmbito do estado de Santa Catarina tendo visto a natureza da matéria nós temos também fazendo diligência a secretaria da saúde parecer ao PL 167.1 2021 de autoria do deputado Volney Weber o parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria e deputado José Milton se eu puder sugerir que pudesse juntamente com esse diligenciamento fazer o apensamento do PL 313 2020 que a única coisa que ele fala diferente é que seria por validade de 60 meses e o projeto do deputado Volney Weber é em caráter permanente então tem dois projetos análogos que seria importante a gente dar conta disso aqui feita a anotação agora quero também aqui a pedido do autor fazer a retirada de pauta do PL 198.8 de 2021 cujo autor é o deputado Maurício Scudillac que dispõe sobre o cadastro estadual de pessoas em situação de rua no âmbito do estado de Santa Catarina ok retirado de pauta obrigado deputado José Milton passamos então ao deputado Moacir Sopelsa muito bem mais uma vez bom dia senhor presidente senhores deputados senhora deputada eu tenho aqui um relatório em foto ao projeto de lei número 151.4 2021 que altera o anexo primeiro da lei número 17.335 de 2017 que consolida as leis que dispõe sobre sobre a instituição de datas festivas alusivas no estado de Santa Catarina para instruir o dia estadual contra a psicofobia e o autor é o deputado Fabiano da Luz o autor institui o dia estadual contra a psicofobia a realizar-se em todos os dias 12 de abril objetivo é promover palestras e ações educativas voluntárias para conscientizar a população sobre o preconceito e a discriminação as pessoas com sofrimento psicossocial o autor coordena na Assembleia Legislativa a frente parlamentar em defesa da saúde mental a matéria está adequada não apresenta vício de inconstitucionalidade portanto nenhum obstáculo à tramitação apresento duas emendas modificativas uma para acrescentar o termo da expressão festividades e a outra para modificar o anexo único para adequar a lei complementar número 589 de 2013 meu voto é pela admissibilidade do projeto número 151.4 2021 com as emendas modificativas anexadas esse é o voto senhor presidente parecer o PL 151.4 2021 de autoria do deputado Fabiano da Luz parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria nos termos da emenda modificativa anexa em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordam com o parecer pelo menos como se encontram aprovado o parecer do relator eu tenho aqui também senhor presidente tenho aqui também um projeto de lei número 173.0 2021 que inclui a víndima de altitude nos municípios que compõem a área geográfica da indicação da indicação de procedência dos vinhos de altitude no calendário oficial de eventos do estado de santa catarina o autor é o deputado volney weber a víndima é o momento em que os produtores celebram a colheita da uva o trabalho o esforço e a dedicação na conquista de vinhos de qualidade aproveita a oportunidade para negócios conquistar parceiros e promover os produtos divulgando a produção de uva os vinhos finos de alta qualidade do estado de santa catarina o evento no mês de março é organizado pela associação catarinense de produtores de vinhos finos de altitude com apoio do sebrae prefeituras e governo do estado a matéria obedece os requisitos da legalidade não há óbice para sua tramitação constatei a necessidade de adequação à lei complementar número 589 de 2013 razão que apresento a emenda substitutiva global voto pela admissibilidade do projeto de lei 173.0 2021 nos termos da emenda substitutiva global que apresento em anexo esse é o voto pela admissibilidade senhor presidente parecer ao PL 173.0 2021 de autoria do deputado Bonner Weber parecer e voto do relator pela admissibilidade nos termos da emenda substitutiva global em discussão não havendo quem deputado deputado Cobalquini com a palavra eu não entendi essa emenda substitutiva global deputado Sopelsa em que termos que essa que essa emenda eu fiquei aqui pensando deputado Milton Obos deputados enfim da CCJ se essa vindima ela se dará apenas as as uvas de altitude porque na verdade já acontecem as vindimas para todas as colhetas de uva seja de altitude ou de não se a gente não estaria digamos discriminando os outros produtores de uva que não se encontram em áreas geográficas de altitude eu tenho eu creio que eu devo pedir vistas ao projeto até para 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 que a gente não propicie distinção entre uma e outra ah sim mas mas hoje eu já fui em várias vindimas várias festas em videira por exemplo em Uruçanga que são municípios altamente produtores de uva e de vinho no entanto eles ficariam fora dessa dessa lei da forma como ela está sendo proposta eu pediria vistas deputado Sopelsa a não ser que nessa sua emenda o senhor esteja corrigindo isso é apenas de readequação ok a a a lei complementar número 589 o projeto o projeto fala de uvas finas de altitude sim é isso que eu entendi eu peço vistas presidente vistas em gabinete deputado Waldir Cobalchini problema também quero pedir vistas em gabinete também ao deputado José Melton colaboro com o pensamento do deputado Cobalchini Guru Sanga já tem a vindima da uva guete todos os anos e obviamente que se esse projeto trazer algum benefício tem que ter incluído também a questão da uva guete aqui na região sul ok obrigado deputado Sopelsa temos aí era isso muito obrigado temos aí três projetos de lei apareceram o projeto de lei 277 de 2018 que dispõe sobre a elaboração e distribuição do manual de prevenção a queda de idosos no estado de Santa Catarina de autoria da deputada Dirce Heidt Scheider essa proposta havia sido arquivada e foi requerida o seu desarquivamento em resposta em resposta às diligências os órgãos se manifestaram no seguinte sentido a Secretaria de Estado e Assistente Social entende o interesse público da proposta e menciona que os recursos do fundo estadual do idoso criado pela lei 17355 podem ser aplicados no financiamento de programas projetos serviços e ações dedicadas à temática também menciona como sendo uma de suas ações para 2021 a elaboração de cards para divulgação do tema por mídias sociais por fim ao tempo em que se disponibiliza para a elaboração de manual excita a necessidade de chamamento público ou cooperação que contribuam financeiramente para impressão e distribuição Secretaria de Estado de Saúde verifica a inexistência de inconstitucionalidade formal manifesta concordância sobre a importância e pertinência do tema em função da já existência da caderneta de saúde da pessoa idosa elaborada pelo Ministério da Saúde disponível para a população de forma virtual e que pode ser solicitada pelo município concluindo assim pela contrariedade à proposta o voto sobre as atribuições regimentais da CCJ entendo reconhecida a competência parlamentar para iniciar matéria relativa ao tema sem a deflagração de qualquer natureza privativa que impossibilite ademais a própria manifestação da consultoria jurídica da Secretaria de Estado da Saúde dedica-se a este entendimento conforme pode ser observado entre aspas o objeto da proposição consiste na materialização do princípio da dignidade da pessoa humana fundamento do artigo primeiro terceiro da Constituição Federal de 88 em contra amparo na lei 10.741 de 2003 prevendo que é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável em condições de dignidade no que tange aos demais aspectos de legalidade respeitada a reserva da análise nas comissões subsequentes não observo qualquer óbice para continuidade de tramitação da matéria inclusive no contexto da boa técnica legislativa e da existência de caderneta produzida pelo Ministério da Saúde que não afasta a responsabilidade inerente ao Poder Público Estadual em zelar pelo bem-estar do idoso antes do exposto voto pela aprovação da matéria é esse o parecer senhores e deputados senhora deputada que eu coloco em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordam com o parecer permanece como se encontram aprovado o parecer parecer ao PL 434.1 2019 de autoria do deputado Jair Mioto obriga os hospitais públicos a possuir equipamentos adaptados ao atendimento aos obesos mórbidos trata-se de proposição de autoria legislativa que prevê obrigatoriedade no rol de equipamentos em hospitais públicos para atendimento das pessoas identificadas com obesidade mórbida classificados como o indivíduo que com índice de massa corporal maior do que 40 os itens são relacionados em avental balança laringoscópio material de acesso venoso profundo cadeiras de roda com largura mínima de 70 centímetros e macas reforçadas no dia 11 de agosto de 2020 a proposição foi aprovada por unanimidade por esta comissão sob o parecer do deputado Ivan Atos contendo emenda substituível global reclassificando o indivíduo com obesidade mórbida por faixas de grau 1, 2 e 3 conforme os termos definidos pela Organização Mundial de Saúde além de estender a obrigações para clínicas laboratórios públicos na sequência em trâmite na comissão de saúde sob a relatoria do deputado doutor Vicente Caropreso foi aprovado o parecer com sub-emenda modificativa para alterar a denominação do beneficiário sugerindo que o termo obesidade mórbida está em desuso passando a denominar obesidade de grau 3 ou obesidade grave e alterando a escala dedicada a subclassificações dos beneficiários haja vista que as classificações de obesidade 1 e 2 não referem-se a obesidade grave o que dispensaria a necessidade de atendimento por equipamentos especiais como prevê o projeto em questão o voto sobre as atribuições conferidas a esse relator submeto a análise o projeto nos termos do artigo 72 enunciado 2 16 que versa sobre a economicidade processual e o termo para análise das emendas na CCJ apenas ao final da tramitação no que compreende a análise da constitucionalidade legalidade e regimentabilidade coaduno ao entendimento do parecer inicial desta comissão considerando que a subemenda apresentada na comissão de saúde não desconfigura a intenção ou objeto inicialmente analisado antes do exposto o nosso voto é pela aprovação da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordam com o parecer permesso como se encontra aprovado o parecer e o PL 205.1 2021 de autoria da deputada Paulinha o nosso parecer é pelo diligenciamento da matéria a secretaria de estado da fazenda e a associação catarinense de produtores de vinhos finos de altitude para maiores esclarecimentos parecer ao PL 205.1 2021 nosso parecer é pelo diligenciamento da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordam com o parecer permesso como se encontram aprovado o parecer encerrada a pauta agradecendo a participação e a colaboração de todos desejamos um bom dia e convocamos para a próxima reunião ordinária da comissão de construção de justiça próxima terça terça-feira às 10 horas da manhã muito obrigado a todos de justiça-feira de justiça-feira de justiça-feira e a colaboração de justiça-feira de justiça-feira de justiça-feira de justiça-feira de justiça-feira de justiça-feira